Na décima nona legislatura, a presidência registra a presença dos nobres deputados Bernardo Mucida, Sábio Sousa Cruz e Ulisses Gomes. Leitura da ata. A presidência nos teve no parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua publicação. Finalidade da reunião. É, senhor, se destina discutir e votar pareceres de redação final. Hora do dia, segunda fase. Passa a segunda fase da hora do dia. Quem compreende a discussão e votação de proposição, que dispensam a apreciação do plenário. Consulto o deputado Bernardo Mucida, os demais deputados, se alguém se oferece para relatar o presente projeto. Não havendo quem se ofereça, avoco para mim a relatoria do projeto de lei. Dos projetos de lei número 2155-2020, que declaram de utilidade pública associação, espaço de cultura e arte, com sede do município de Belo Horizonte, de autoria do nobre deputado Tito Torres. Projeto de lei 2862-2021. Declaro de utilidade pública associação, sabores de Assucena, com sede do município de Assucena. Autoria do nobre deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei nº 3.309, de 2021, da denominação ao trecho da rodovia MGC-497, que é Língua, Berlândia, ao município de Prata, Cidade de Prata. Autoria dos nobres deputados. Raul Belém, Augustinho Patrus, Alencar de Silveira Júnior, Ana Paula Siqueira, André Quitão, André de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Alex Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bernardo Lucida, Betão, Betim Pinto Coelho, Bosco, Baldo Brás, Bruno Engel, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrossel, Celis Laviola, Charles Santos, Celinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegado Eligrilo, Dorgal Andrade, Douglas Mello, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Matista, Dr. Bechir, Elismar Prado, Fábio Revelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mito, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Elita Arquino, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor, Lauro Serrano, Leandro Genaro, Leninha Leoportelli, Unido de Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleito, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sábado José Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. Em discussão, não havendo quem queira fazer uso da palavra, apresento o meu parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Não havendo quem tenha se inscrito para usar a palavra na discussão, coloco em votação os... Algum nobre deputado gostaria de destacar algum para a votação em separado? Não havendo manifestação nesse sentido, colocarei em globo a votação em globo dos três projetos. Em votação, como vota o nobre deputado Bernardo Mucida? Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Tem um problema de som aqui. Como vota o nobre deputado Ulisses? De que pisa, professor? Não. E está um problema de... Não, isso aí, na mão tem que discutir o segundo turno. Sim, voto sim, presidente. Muito obrigado. Vamos ver se conseguimos restabelecer a comunicação com o nobre deputado Sábio Sousa Cruz. Voto sim, acompanhe o relator, presidente. Obrigado, deputado Sábio Sousa Cruz. Deputado Bernardo Mucida, não havendo conexão com o deputado, nós estamos com um problema técnico. o deputado Virgílio Guimarães vota sim. Declara aprovados os três pareceres. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presidência da reunião. Obrigado. 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 Obrigado.